Então vamos lá, vou clicar aqui para redefinir as informações e vou clicar aqui para diminuir um pouquinho a largura do objeto. Aqui na verdade ele está mantendo proporcional, o primeiro valor é largura e o segundo é altura. Quando esse cadeado está marcado dessa forma, está visível, ele vai sempre alterar de forma proporcional os dois. Se eu desmarco ele e modifico, eu posso alternar somente uma das posições, somente largura ou somente altura, achatando ali o objeto. Então não acho muito interessante isso não, vou deixar ele habilitado para que fique proporcional. Outra forma de você fazer esse ajuste também é diretamente nas alças, clicando, segurando e arrastando, você pode então estar modificando. Se você utiliza uma alça diagonal, obviamente será feito aí proporcionalmente. Vou redefinir novamente, vou diminuir mais um pouquinho, beleza, essas são as principais configurações que nós temos para ele. Aqui embaixo nós temos a opacidade, para deixar o objeto menos visível ou mais opaco, quanto menor a opacidade, mais opaco ele fica. Se eu tiver alguma coisa ali no fundo eu consigo visualizar, ou totalmente visível com 100%. Então esse efeito é muito interessante, nós vamos utilizar ele bastante aqui no decorrer do projeto. Ok, são os principais efeitos que nós temos aqui. O importante desses efeitos é vocês entenderem, obviamente, o que cada um deles fazem, como eles trabalham, vou até diminuir um pouquinho mais. E entender também como animar o seu objeto, ou o seu projeto, o vídeo, não importa o que seja, utilizando esses efeitos. Então vamos começar com o seguinte, eu vou posicionar esse objeto, eu posso posicionar também clicando, segurando e arrastando, desde que eu esteja com a ferramenta aqui de seleção. Eu nem peguei nenhuma outra ferramenta ainda, por isso que eu não estou frisando essa questão de ferramentas. Vou posicionar ele aqui à esquerda, beleza. Posicionado à esquerda, eu quero que essa bola ande da esquerda para a direita aqui, em uma animação, utilizando a linha do tempo. Então isso é muito fácil. Nós vamos precisar começar a trabalhar com keyframes, ou quadros chaves, que existem aqui dentro do After Effects. Vou clicar aqui no seguinte, eu quero mexer em que? Posição. Então vamos focar em posição. Eu vou clicar nesse reloginho para ele poder habilitar os keyframes, ou os quadros chaves aqui dentro do meu projeto. A primeira coisa, quando você clicar, é você estar com a linha do tempo, ou agulha aqui, na posição correta. Se você não está a 0 segundos, volta, dá um Ctrl Z, posiciona a agulha a 0 segundos, e aí sim clica no reloginho. Beleza. Isso significa que no início, a 0 segundos, no início do meu projeto aqui, ele vai estar posicionado do lado esquerdo. Aí basta você andar com a agulha para a posição que você quer. Então, por exemplo, eu quero que em... Eu posso até aumentar mais aqui, para visualizar mais opções de tempo. Então beleza. Eu quero que aos 5 segundos, então na metade aqui, entre o 4 e o 6, se você aumentar mais ainda, vou verificar aqui, ele vai te dar aos 5. Então posso posicionar, ah, melhor ainda, não precisa nem ficar aumentando isso aqui também. Você pode simplesmente selecionar aqui, através do tempo. Pronto. Aos 5 segundos, exato. Então, nos 5 segundos, eu quero que esse objeto esteja do outro lado. Então, basta deixar a agulha posicionada aqui, no tempo em que você quer, clicar, segurar e arrastar ele. Então, a 5 segundos, ele vai estar aqui, do outro lado, embaixo. Significa que ele vai fazer uma movimentação do ponto A ao ponto B. Percebam que cada keyframe, cada quadro-chave aqui, vai representar uma posição. Isso porque eu estou trabalhando com ele em posição. Posso mexer na rotação, no tamanho, na opacidade, etc. Em todos esses recursos aqui, eu consigo mexer. Mas, por enquanto, eu estou mexendo apenas na posição. Então, eu tive aqui, ó, um keyframe aos 0 segundos, que estavam aqui, onde o meu objeto estava à esquerda. E depois, ele passou aqui aos 5 segundos, aí está na direita. Pronto. Eu já tenho uma movimentação, uma animação ali, dentro daquele meu objeto. Se eu clicar aqui dentro de visualização e mandar dar um play, ó, eu tenho aquela movimentação dele. Perfeito. Então, em 5 segundos, ele fez aqui essa movimentação, saindo do ponto A ao ponto B. Ah, e depois que ele chegou aqui no ponto B, se eu quiser que ele volte para lá. Então, eu vou andar um pouquinho mais com a agulha do tempo. Eu quero que ele volte em quantos segundos? Em 2 segundos. Então, eu estava em 5. Vamos colocar aqui, então, 7, ó. Beleza. 7 segundos. E aí, sim, com a agulha posicionada em 7 segundos, eu clico sobre o meu objeto, seguro e arrasto para onde eu quero que ele vá. Pronto. Agora, eu tenho quantos pontos? 3 pontos. Ponto A, ponto B e ponto C. Ele não define isso dessa forma, com essas letras. Eu estou falando isso. São 3 keyframes, então, são 3 pontos. Ele vai vir do ponto A ao ponto B, ou do ponto 1 ao ponto 2. Chegou ali, ele parte com um tempo menor agora, então, mais rápido. Pronto. Perceba que ele voltou mais rápido do que ele foi. Por que ele voltou mais rápido? Porque eu tenho uma taxa aqui de 5 segundos da esquerda para a direita, nesse primeiro intervalo. E depois, eu tenho apenas 2 segundos para que ele volte. Então, isso aqui é extremamente importante você entender para conseguir manipular os seus projetos dentro do After Effects.